Olá, sou o Ricardo Batista, tenho 16 anos, sou natural de Coimbra, estudo na Escola de Autolaria de Turismo de Coimbra, no curso de Técnicas de Cozinha para a Escolaria 2ª ano. Então, hoje vamos fazer uma tosta com farinheira de arganil, bacalhau de ascalde e vamos fazer uma emulsão com coentros e azeite. Vamos testar o pão, um bocadinho no souter, para dar um bocadinho de couro e crocância. Agora vamos fazer uma emulsão com os coentros e azeite, vamos juntar os coentros ao azeite, vamos juntar umas gotas de vinagre de arroz, Agora, com a varinha vamos emulsionar, bem... Azeite 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 de arganil na nossa tosta, em fogo, então agora com a nossa emulsão de plantas de azeite vamos juntar o nosso bacalhau, agora misturamos um pouco, agora vamos colocar o nosso bacalhau a escala por cima da nossa tosta para terminar vamos pôr uns sabentros para dar um bocadinho de couro ao prato aqui temos a nossa tosta de farinha de arganil e bacalhau, lascado, com rebentes de coentro espero que gostem dessa sugestão improvável vamos lá 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 vamos lá